Antes do vídeo começar, eu quero avisar você que está assistindo que eu posto vídeos todos os dias aqui no canal. Eu estou me dedicando muito para trazer boas thumbnails para vocês e vídeos incríveis sobre Miraculous. Então, depois desse vídeo, dá uma passadinha aqui no canal, pois provavelmente você vai amar muito, pois eu falo sobre tudo de Miraculous que você vai gostar. E também você pode dizer aí nos comentários o que eu poderia falar sobre Miraculous. Convite dado, então vamos começar com o vídeo. Bem, o episódio baseado no Miraculous de Macaco Zombaria foi lançado. Nesse episódio eu vou mostrar sobre a crise de pânico que a Marinette tem, o bullying que a Marinette sofria pela Chloe antes de conhecer a Alya, e o porquê a Marinette tem tanta vergonha de falar com o Adrian e porquê ela sabe tantas coisas da vida dele. Você quer entender melhor? Bem, eu vou explicar a vocês nesse vídeo. Eu me chamo Ará, deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos começar com o vídeo. Bem, o episódio começa com a Marinette e a Tiki dormindo, então a Marinette é acordada com uma ligação do Adrian. Adrian liga pra Marinette avisando que ele está muito contente por ele encontrar a Marinette lá na piscina, e também ele diz que liga pra ela pra também acordar ela, pra caso ela estivesse dormindo. Marinette diz também que está contente com isso, então nos desligam a ligação. Então logo depois, a Marinette começa a se sentir estranha e lembra de algumas coisas. Bem, logo podemos tratar a Marinette na cozinha conversando com a sua mãe. A mãe dela pergunta se ela não vai comer, e ela diz que está se sentindo estranha, então a Sabine diz que entende esse nervosismo dela, pois é como o nervosismo que ela teve quando ela foi se encontrar também com o pai da Marinette. E bem, Marinette outra vez tem uma crise de pânico, lembrando de um momento específico. Então ela derruba a tigela de leite. Então, a mãe da Marinette diz que está tudo bem, em que ela limpa essa sujeira e pede pra Marinette ir encontrar o Adrian. Marinette com sua moto encontra o Adrian lá na piscina, e então os dois dão as mãos e tem uma cena bem fofa. E depois o Adrian pergunta como é que ele faz pra ter o ingresso pra poder ir pra piscina, e a mulher explica. Mas, enquanto ele até explica no Marinette, vê uma foto do Kim com a Undine, e começa a ter outra crise de ansiedade, e o Adrian fica bem preocupado com ela e pergunta se está tudo bem. O Adrian diz que a Marinette está tremendo. Então, a Marinette diz que está tudo bem, que ela adora ver a piscina disfarçando novamente, assim como ela fez com a Tiki, com a sua mãe e agora com o Adrian. Então os dois vão pra um lugar específico para trocarem as suas roupas. E Marinette tem novamente uma crise de pânico. E a Adrian pergunta se está tudo bem, e Marinette diz que está tudo bem, e que é só o sapato dela que está com algum problema. Então, Adrian vai pra piscina esperar a Marinette. Então, Marinette diante de uma crise de pânico, e a Tiki pergunta o que é que está acontecendo. E a Marinette diz que não sabe, pois ela está se sentindo estranha. Então, Marinette desce as escadas com muita dificuldade por causa da sua ansiedade. Então, ela vai encontrar o Adrian na piscina. Adrian faleceu sua mão para pegar a Marinette, mas Marinette tem dificuldade de dar as mãos pra ele, e tem uma crise de ansiedade. Então, ela lembra de uma cena que ela não gosta, relacionada do porquê ela está tendo essa crise de pânico. Então, ela foge do Adrian desesperada, e diz que é pra ele parar de fingir ser uma pessoa legal com ela. Então, o Kim ri, e diz que o Adrian deve ter feito uma pelaninha muito grande com a Marinette, pra ela ter ficado assim com ele. Bem, então, Marinette pode sair correndo, que explica pra o Adrian e a Eugene que isso acontece com a Marinette quando o Kim zoa com ela. E eles não entendem, e a Eugene pede pra ele explicar, e depois de mostrar a Marinette novamente no provador de roupa, tentando entender de onde está vindo esse sentimento ruim. Então, aparece uma borboleta do Monarque, querendo akumatizar a Marinette. Marinette, então, percebe que está sendo quase akumatizada pelo Monarque, então ela tenta identificar o porquê ela está tendo esse sentimento ruim. Então, ela começa a se lembrar do seu passado. Então, mostra ela vendo o Kim nadando com a Ondine na piscina, e depois mostra ela no seu quarto, vendo uma foto do Kim, mostrando que ela era apaixonada por ele. Depois, ela mostra a Marinette meio triste na sua cozinha, e ela diz pra sua mãe que não quer ir pra escola de novo, porque a barriga está doendo. E a mãe dela diz que já é outra desculpa dela, pois em outros dias, ela já diz que outras partes dela também estavam doendo. Então, ela diz que o Monarque já está acabado, e a Chloe não vai estudar mais com a Marinette no ano que vem, dando a entender que o motivo do porquê a Marinette não quer ir pra escola é por causa da Chloe. Então, a Marinette vai pra escola com muito medo, e vê onde é que a Chloe está. Bem, então a Marinette entra na escola escondida, e aparentemente Sabrina e Chloe vê. Marinette, então, abre seu armário com muito pânico, e vê-la surpreendida com a pegadinha infeliz que a Chloe e a Sabrina fez com ela. Bem, basicamente, então, o diretor da escola vê a Marinette, e diz que ela está novamente atrasada pra sala de aula, e ele sabe disso porque um aluno denunciou a Marinette mais uma vez pelos atrasos dela, que no caso é a Chloe, que faz tudo parecer que a Marinette está fazendo as coisas erradas, mas ela não está. Lão após, a Marinette vai pra aula da professora Mandeline Eve, então, ela reclama da Marinette, que também se atrasou, dizendo que ela está quase batendo o recorde, então manda a Marinette e sentar quieta. Então, a Chloe zonga da Marinette também. Bem, mas então, quando a Marinette vai sentar na cadeira, ela é sujada com tinta que a Chloe deixou, uma tinta na cadeira, pra quando a Marinette se sentar, se sujar. Então, ela zonga da Marinette, e a Marinette diz que isso é mais uma das brincadeiras dela. Então, a professora Mandeline Eve, reclama com a Marinette pelo fato de ela ter chegado atrasada, e por supostamente, está acusando a Chloe de algo que ela fez, e ela não fez. Então, a Marinette vai pra sala do diretor, porque a professora manda ela ir pra sala do diretor, pois ela diz que a Marinette está acusando alguém, sem saber a verdade, que todo mundo já sabe, que a Chloe realmente é a culpada. Então, Rose e Juleika, olha pra Chloe de um jeito irritada, e a Chloe ameaça a Rose, perguntando se ela também quer brincar de tinta. Então, Rose fica com medo, e depois, Chloe também zomba da Juleika, deixando ela também intimidada. Bem, basicamente, então, Marinette desce as escadas da sua escola, e vai conversar com Rose, Milene e Juleika. Bem, ela diz que vai ter que ficar na escola no sábado, mais três horas, por causa da Chloe. Então, a Rose diz que a Chloe é assim, porque a mãe dela abandonou ela, quando ela era criança. Mas aí, Milene diz que, a mãe dela também tinha abandonado ela, mas mesmo assim, ela não faz bullying com a Marinette, dando um grande tapa na cara de muita gente, que defende a Chloe. E eu achei isso muito bom. Então, elas falam sobre a calça da Marinette, que eles têm que dar um jeito nessa calça. Então, a Marinette diz que, essa era a calça preferida dela. Então, quem diz que pode emprestar uma calça de natação, para a Marinette, mas ela diz que, uma calça de piscina, não é muito apropriada para a escola. E de um jeito meio apaixonado. Logo após, aparece a Chloe, dizendo que, as pessoas não devem falar com a Marinette. Então, Rose diz que vai encontrar a Marinette no refeitorio. E a Marinette diz que, esse é o único lugar que ela tem em paz, longe da Chloe. Então, Chloe diz para a Marinette, que ela também agora vai para o refeitório, para perturbar a Marinette, e fazer a vida dela ficar mais insuportável. Dizendo que vai continuar mais ainda com o bullying. Então, então aparece uma das primeiras amigas da Marinette, defendendo ela, quase batendo na Chloe, mandando ela parar. Então, a Chloe sai de lá, com a Highway, dizendo que não pode mais se divertir. Então, ela diz para a Marinette, que ela falou que a mãe dela que irá defender a Marinette, só que ela não consegue fazer isso o tempo todo. E que a Marinette tem que aprender a se defender da Chloe sozinha. Então, a Marinette diz que, deixa isso para lá, porque o semestre já está acabando, e, talvez, ela já não goste do ano, de novo, no ano que vem. Então, ela dá a entender que está apaixonada pelo Kim. Então, a amiga da Marinette pergunta, se ela realmente gosta dele. E a Marinette diz que sim. Então, ela pergunta se dessa vez, ela vai fazer alguma coisa. E a Marinette diz que sim, vai fazer alguma coisa, para declarar os seus sentimentos para o Kim. Então, a Marinette vai falar com o Kim, e a sua amiga diz que ela tem que tomar cuidado. Sabrina escuta, e vai contar para a Chloe, que a Marinette gosta do Kim. É o companheiro da Marinette, e o Kim conversarem, e o Kim vai subir as escadas, e a Chloe vai conversar com ele. Então, Chloe diz que ficou sabendo, que a Marinette chamou o Kim, para ir para a piscina. Então, o Kim diz que sim, pois ele gosta muito de nadar. Mas, então, a Chloe diz que não foi por isso, que a Marinette chamou o Kim. A Chloe diz que a Marinette chamou ele, para declarar o que sente para ele. Então, o Kim pergunta por quê, e a Chloe diz que é porque, os dois são ridículos, então por isso que eles combinam. Então, o Kim pergunta o que eles iriam fazer, se não for nadar. Então, a Chloe pergunta o que ele gosta de fazer, e ele diz que, uma das coisas que ele gosta de fazer, é rir. Bem, então, ele diz que ele gosta de rir, então a Chloe aproveita essa oportunidade, para inventar uma mentira para ele, dizendo, uma pegadinha que ele poderia fazer com a Marinette, dizendo que ela iria gostar disso. Então, eles planejam essa pegadinha, para depois, eu mostro a Marinette com a sua amiga no ônibus, e elas conversam, sobre o fato da Marinette, e se declarar para o Kim. E a Marinette é totalmente diferente, nesse tempo, pois, ela não tem dificuldade de falar seus sentimentos. Ela diz que ela falar sobre o que sente para ele, não é que nem Taekwondo, e que ela não precisa bolar vários planos, para poder fazer isso. Bem, mas só que a amiga da Marinette, fica mesmo assim, com o pé atrás com isso. Marinette vai encontrar o Kim, mas então, a amiga da Marinette, manda para o ônibus, para encontrar a Marinette, para ficar de olho, nessa situação, entre os dois. Pois, ela é realmente suspeita, que isso não pode dar certo, e também, porque ela se preocupa com a Marinette. Então, a Marinette vai encontrar o Kim, e a sua amiga fica meio suspeita. Então, eles brincam na pincina, e depois a Marinette diz que gosta do Kim, queria ele como, mais que um amigo. Então, o Kim, ele meio que faz uma declaração falsa, para a Marinette, baseada na pegadinha, que ele fez junto com a Chloe, e dá de presente, esse porta-anel. Bem, então, basicamente, quando a Marinette abre, esse porta-anel, basicamente, tem várias aranhas, bem pequenas, e sobe na Marinette, e ela basicamente fica muito assustada, tentando tirar elas dela, e cai da piscina, e depois recebe ajuda. Então, Chloe e Sabrina fogem, sorrindo com o celular, com a gravação da Marinette, caindo da piscina, na água. Chloe diz que vai botar, esse vídeo da Marinette, em um programa de vexames, para a Marinette passar vergonha. Mas, então, a sua amiga, destrói o celular da Chloe, e depois ela briga com o Kim, dizendo que ele tem que ir embora, e que ele deveria ter vergonha. E o Kim diz que é só uma brincadeira. Então, a amiga da Marinette vê, ela e ela está chorando. E ela diz que ela tem razão, ela deveria ter planejado, ela deveria ter tomado mais cuidado. E ela diz que a partir de agora, quando ela gostar de alguém, ela vai agora saber de tudo, sobre essa pessoa. A agenda, do que essa pessoa gosta, do tipo de comida, as coisas favoritas, basicamente tudo. Mas, principalmente, se ele é amigo da Chloe. Bem, depois mostra a Jacqueline, com a Chloe, na secretaria do diretor da escola, da Marinette. Basicamente, a Chloe está falando, da situação da Jacqueline, ter quebrado o seu celular. Mas, o diretor da escola, diz que ele não é responsável, por isso que aconteceu, pois isso está fora da escola. Então, a Chloe diz que vai ligar, para o prefeito de Bojoa, para falar em competência dele. Então, ele dá uma suspensão, para a Jacqueline, de duas semanas. Marinette, correr atrás da Jacqueline, diz que a culpa dela, ela ter sido suspensa, e que ela não deveria ser suspensa. Mas, a Jacqueline diz que o que importa, é fazer o certo. E que a Marinette, tem que saber o momento de agir, porque aí, ela vai conseguir mudar a sua vida. Então, Jacqueline e ele, descobrem a pegadinha, que o Kim fez, e eles ficam muito irritados, com ele. Tanto, a Ondine, como o Agent. Então, quem diz que a Chloe, é a garota mais bonita, e engraçada que tem, e a Ondine, fica com muita raiva disso, pelo fato, dele ter falado, a Senna e a Chloe, e pela pegadinha, que ele fez com a Marinette. E o Kim diz que, hoje em dia, está difícil, falar o que pensa, pois ele é aquele tipo, de pessoa que, acha que pode magoar, as pessoas falando, o que quer. E é exatamente isso, até que a Ondine, também fala, só que de outro jeito. Então, o Kim diz que ele é assim, e que ele não vai mudar, e é as pessoas, que não tem senso de humor. Então, ele fica com raiva disso, e o Monarca, apomatiza ele. E ele transforma ele, em uma versão diferente, do Copido Negro, só que com o poder, do Tupou, o Miraculous do Macaco. Então, a Marinette sai contente, falando para o Wade, que ela agora sabe, porque ela estava daquele jeito, que não é nem culpa dela, e nem culpa do Wade, mas sim da Chloe. Mas então, ela vê o Kim akumatizado, e ela e o Wade fogem. Bem, então, o Kim vem para o parque, e começa usar seus poderes, nos outros Ladybug, e Cat Noir, a vão enfrentar ele. E o Cat Noir, está muito furioso com o Kim, e é bem agressivo com ele. E é a primeira vez, que vemos o Wade, e ele lutando como Cat Noir, com alguém assim, desse jeito tão agressivo. Pois ele está com raiva, pelo jeito que o Kim, tratou a Marinette. Então, basicamente, ele ataca bastante o Kim, e basicamente, ele queria até usar um cataclismo nele, mas a Ladybug impediu. E por causa disso, o Kim conseguiu usar a habilidade dele, da zombaria, no Cat Noir. Então, o Cat Noir começa a andar na rua, que nem um louco, soltando várias bolinhas da mão dele, de gude, vamos dizer assim. E Ladybug, quando vai usar o talismã, o Kim usa o seu poder, no poder dela, acabando, atrapalhando o seu poder. Então, o Cat Noir põe um balão no Kim, e acaba atrapalhando dele, acertar uma das flechas, com o poder do Miracle Macaco, na Ladybug. Dando a ela, a possibilidade de se destransformar, se transformar de novo, e usar o talismã, mais uma vez. Então, Ladybug, finge que foi acertado, por uma das flechas do Kim, e usa isso como estratégia, para usar o seu talismã nele, prendendo, ele na cola, atrapalhando ele, e atacar eles. Ladybug, destrói o Akuma, e dá o talismã para o Kim, dizendo que ele vai ajudar ele, a não repetir suas ações ruins. E o Cat Noir disse, também teve algumas ações ruins, e a Ladybug disse, que está tudo bem, e é por isso que eles são dois, porque, cada um se ajuda, ela ajuda ele, e ele ajuda ela, e ela ajuda ele. Bem, então, depois de mostrar o Kim, com a Ondine, Marinette e Adron, no local da piscina, que eles sempre nadam, quem disse, que espero que não tenha feito nada, de ruim, como vilão, mas a Ondine, diz que o problema, é que ele também faz coisas ruins, quando não é vilão, que no caso, foi a pegadinha, que ele fez com a Marinette, ele continua discordando, dizendo que não, foi uma pegadinha ruim, sim uma brincadeira, mas a Ondine, diz que mesmo assim, fez a Marinette sofrer, pois ela gostava dele, então ele disse, que ele não tinha ideia, então ela disse, que mesmo assim, a Marinette sofreu, com essa atitude dele, do mesmo jeito, é mostro então, quem pede desculpa, para a Marinette, e então depois, é mostrado a Marinette, conversando com o Adrien, Marinette diz que, finalmente sabe, porque age de forma, tão estranha, e que ela ainda vai, ainda saber lidar com isso, então o Adrien diz, que também tem medo, de fazer algumas coisas, com a Marinette, pois ele tem medo, de magoar ela, dela se sentir mal, ou de alguém magoar ela, ou dele perder a Marinette, então ele diz, que os dois, podem ter tempo, e paciência, então eles vão, dar as mãos, mas depois a Marinette, solta dizendo, que isso ainda, é um pouco difícil, para ela, e ele diz, que está tudo bem, e que eles têm tempo, para isso, é depois, é mostrado o Adrien, conversando com a Chloe, que está tendo, seus unhos, pintados pela Sabrina, Adrien diz, que a Chloe, tem que pedir desculpa, pela Marinette, pois ele sabe, de tudo que ela fez, com ela, no ano passado, na escola, então a Chloe, diz que não, que ele desculpa, da Marinette, pois ela acha, que ela é superior, a Marinette, que pessoas como a Marinette, só tem que sofrer, para a diversão dela, pois ela se acha, melhor do que todos eles, o Adrien diz, que a Azla, pensa nela mesma, então ela diz, que ela realmente, não liga para os outros, ela não liga, nem para as pessoas, e nem para o planeta, Adrien diz, que todo mundo, tem dó, ajudar a Chloe, seus colegas, ele, e até a Ladybug, dentro do Miraculous, da abelha para ela, mas mesmo assim, ela não quis mudar, Adrien diz, que ele e ela, nunca mais, vão ser amigos, pois a amizade deles, acabou, e ele vai embora furioso, e a Chloe chama Adrien de traidor, bem, agora eu vou analisar, algumas coisas com vocês, ahm, primeiramente, eu queria falar, sobre o bullying, que a Marinette, sofria pela Chloe, bem, nesse episódio, foi falado, muito mais, sobre, o bullying, que a Marinette, sofria pela Chloe, desde os primeiros, episódios de Miraculous, já era mostrado, que, a Marinette, não gostava da Chloe, e que a Chloe, tratava ela mal, só que, não era deixado bem claro, que a Chloe, era tão insuportável, com a Marinette, tanto na escola, e finalmente, nesse episódio, foi mostrado, que sim, a Marinette, sofria bullying, pela Chloe, e era um bullying, bem ruim, então, esse episódio, foi bom, para mostrar um pouco, do passado da Marinette, então, ela sofreu bastante bullying, mas, por sorte, ela ainda tinha uma amiga, para se defender, mas, a Chloe, basicamente, fazia de tudo, para ser insuportável, com a Marinette, tanto que, a Marinette, não queria nem ir, para a escola, e dava desculpas, para não poder ir, então, isso foi bem, interessante mostrar, e, um pouco ruim, de se ver, porque, é horrível, o jeito que a Chloe, tratava a Marinette, e que bom, que a Marinette, agora, sabe lidar com isso, esse episódio, foi mostrar um pouco, do desenvolvimento, de Adrienette, pois, basicamente, foi mostrado, o Adrien, tendo algum tipo, de atitude, ele percebeu, que a Marinette, tem alguns problemas, em tentar, se relacionar com ele, e ele disse, que está tudo bem, que ela tem que ter calma, e esperar um pouco, e que eles, vão conseguir evoluir, cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, juntos, mostrando, que sim, o Adrien, está começando, a ser um pouquinho, mais desenvolvido, no quesito, amor, pois, basicamente, ele nunca, se desenvolvia, ele enrolava muito, ou basicamente, ele não entendia, nem o que estava acontecendo, ele é muito inocente, então, é bom ver o Adrien, finalmente, se envolvendo um pouco, e tendo mais atitude, com a Marinette, e também, ajudando ela, isso é uma coisa, muito boa de se ver, pois, a gente esperou muito tempo, para ver, um desenvolvimento, entre os dois, basicamente, foram cinco temporadas, então, eu fico muito feliz, de dois finalmente, estarem se desenvolvendo, e estarem se conhecendo, cada vez mais, bem, basicamente, agora, entendemos, o porquê, a Marinette, era tão obcecada, pelo Adrien, desde a primeira temporada, e ela sabia, basicamente, de tudo sobre o Adrien, até a sua rotina, basicamente, os lugares que ele ia, e o horário que ele ia, e também, porque ela seguiu o Adrien, até em alguns momentos, basicamente, foi mostrado, que por causa, desse bullying, que o Kim fez, com a Marinette, ela agora, toma mais cuidado, ao gostar de alguém, ela basicamente, quer descobrir, tudo sobre essa pessoa, para nunca mais, sofrer o que passou, com o Kim, pois ela se declarou, para ele, e ele fez uma pegadinha, com a Marinette, isso foi horrível, então, ela basicamente, tem esse trauma, ou esse medo, então, ela basicamente, agora, toma muito cuidado, ao gostar, de alguém, finalmente, isso foi explicado, pois, era muito estranha, essa atitude da Marinette, desde a primeira temporada, pois, ela era um pouquinho, obsessiva com o Adrien, ou até muito, bem, uma coisa bem legal, que foi mostrada, nesse episódio, é a outra amiga, que a Marinette tinha, bem, ninguém sabia, que a Marinette, tinha outra amiga, antes da Arya, e é muito interessante, mostrar que sim, ela tinha outra amiga, e que a sua amiga, também era muito forte, tanto que, a Jaqueline, defendia a Marinette, da Chloe, e a Chloe, tinha até um pouquinho, de medo dela, pois basicamente, ela sempre saia, quando ela mandava, ela ir embora, então, é muito legal, saber que a Marinette, tinha outra amiga, também, e ela apareceu em poucos episódios, e ia ser bom, se falasse um pouquinho, mais sobre ela, e se ela fosse um pouquinho, mais desenvolvida, na série, pois ainda sabemos, poucas coisas sobre ela, pois basicamente, ela chegou, nessa temporada, na quinta, então, ia ser bem legal, se mais coisas sobre ela, fossem reveladas, bem, uma coisa, que também foi mostrada, foi basicamente, o Adrien irritado, isso é uma das poucas, coisas que vemos, na série, basicamente, o Adrien estava com fúria, pois após ele, descobrir do bullying, que o Kim fez com a Marinette, ele ficou com muita raiva, ele não conseguiu expressar, isso muito bem no início, mas depois que ele se transformou, em Cat Noir, ele conseguiu expressar, isso muito bem, e bateu bastante, no Kim akumatizado, mas tanto que, ele queria usar, ter um cataclismo no Kim, e basicamente, se não fosse a Ladybug, tentando apartar a briga, talvez ele teria usado, um cataclismo, então, o Cat Noir, ele passou um pouquinho, dos limites, ele no caso, saiu do controle, pois, isso mostra, que ele realmente, gosta muito da Marinette, porque, para ele ficar tão, e, e, assim, é porque, basicamente, alguém fazer algum mal, para a Marinette, realmente, afeta bastante, o Adrien, e, é muito legal, ver que, ele agora, gosta da Marinette, vai defendê-la, outra coisa, que, que todo mundo, já sabia, mas agora, foi mostrado, bem mais, é o quanto, a Chloe, é uma pessoa ruim, basicamente, eu acho que, depois desse episódio, ninguém mais, tem motivo, para defender a Chloe, muitas pessoas, defendiam a Chloe, dizendo que, um dos motivos, do porquê, ela é uma pessoa ruim, é porque, a sua mãe, tinha abandonado ela, como criança, mas agora, foi revelado, que a mãe da Milene, também, fez a mesma coisa, com ela, e nem por isso, a Milene, faz bullying, com as pessoas, dando a entender, que sim, não faz nenhum sentido, a Chloe, ser essa pessoa ruim, pois, até a Milene, já passou por algo parecido, mas mesmo assim, ela não faz bullying, com as pessoas, basicamente, isso nem precisava, ser explicado, pois isso é óbvio, mas, como tem gente, que ainda defende, a Chloe, por algum motivo, é bom entender isso, e deixar esse tipo, de coisa bem clara, pois, Chloe não merece, mas ganhar o Miraculous, da abelha, e agora, não tem mais motivos, para as pessoas, defenderem ela, e dizer, que ela é uma pessoa boa, ou que ela merecia ser a Puimbi, ou que ela ainda merece ser a Puimbi, bem, esse é o vídeo, e essa é a análise, desse episódio, o episódio Zombaria, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, e ative as notificações, para vocês serem notificados, quando postar vídeo novo no canal, bem, eu me chamo Harai, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,